Depois de conversarmos com o prefeito Joãozinho, a gente conversa agora com o vereador Marcos Sérgio, que é a estrela desse encontro. O anúncio foi feito agora pela manhã na prefeitura, a chegada dele à base de apoio ao governo municipal. O vereador Marcos Sérgio está no primeiro mandato, está com um ano, três meses e alguns dias de mandato. Mas chega agora para a base de apoio, completando dez vereadores de apoio ao prefeito Joãozinho. Qual foi o motivo disso tudo, Marcos? Não sabe, na verdade foram alguns motivos, né? Então o motivo é essa minha inquietude por não estar conseguindo realizar as coisas. Então eu sempre sonhei em ser vereador para conseguir realizar, fazer as obras, transitar nas secretarias, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida dos bairros que a gente tem, a votação expressiva. E isso estava me deixando muito travado, né? E uma outra coisa que a gente começou a observar, né? Do começo do ano para cá, é que a gestão atual, ela tem feito muitos acertos. Então ano passado fizemos muitas críticas, né? E muitas críticas que eu considerava inclusive corretas e que se fosse hoje eu faria as mesmas. Mas que do final do ano para cá a gente tem tido muitos acertos. Eu fui há poucos dias na Secretaria da Educação e conversando com o secretário, com a Aurita, com o Rosa, e vimos uma sala cheia de ar-condicionado, cheia de ventiladores. E o indicativo de que todas as escolas serão reformadas, serão pintadas. E eu pensei comigo mesmo, né? Poxa, eu não posso ficar contra as coisas que estão começando a ser realizadas em Limoeiro. Eu citei a educação como professor, né? Há 20 anos na área, luto bastante pela categoria, pela qualidade também oferecida aos alunos. E aí eu via que as coisas estão começando a dar certo. E aí agora, se Deus quiser, a gente vai ajudar para que as coisas possam dar mais ainda certo, né? Eu não poderia fazer oposição nesse sentido, né? Porque é o desejo e é o trabalho de muita gente em melhorar a qualidade de vida das pessoas de Limoeiro. Bom, você está chegando para o grupo, agora no momento você não é só o vereador Marcos Sérgio, você é o relator da comissão, o relator da CPI. Nesse trabalho investigativo que tem pela frente, que envolve prefeitura e envolve ex-administração, a sequência do trabalho do Marcos Sérgio é o mesmo? Ela continua, né? E não tem nada, então, alguém até chegou a citar que foi uma manobra política feita pelo prefeito, porque ele tirou a Cis Pedrosa, colocou a doutora Fernanda na presidência, depois ele conseguiu pegar o relator da CPI e ficar do lado dele. Quer dizer, não teve nada disso, é tudo mentira. Inclusive, está na rua aí que eu ganhei dinheiro, que eu ganhei até valores, 100 mil, 160, 200, alguém vai dizer mais. Nada disso, é uma mentira com relação a isso. A gente continua relator da CPI e vamos fazer as coisas de uma forma muito transparente, muito imparcial. Quem teve culpa no cartório, se houve um desvio, se houve roubo, vai ser apurado da mesma forma. Se foi na gestão Tiago, se foi na gestão Ricardo, se foi na gestão Joãozinho. Quem é culpado, que pague. Eu não posso pagar a culpa de outra pessoa. Inclusive, eu vou até convidar, pensando nisso, nessa transparência que tem que ser de tamanha, alguém da CEMUP, que a CEMUP indique alguém para que vá a todas as reuniões da CPI, para ver que, de fato, a gente não está trabalhando de forma parcial por ninguém. A CPI é importantíssima, vai continuar o nosso trabalho, a nossa defesa pelo funcionário efetivo do município vai continuar, talvez até com mais força. A gente tem muitas demandas de reclamações de algumas coisas erradas que estão acontecendo, que a gente vai procurar o prefeito para tentar resolver. Mas, enfim, a CPI continua com a mesma força e não houve manobra nenhuma por parte do prefeito Joãozinho. Foi uma inquietude minha mesmo, ele me convida, num momento que eu estava bastante inquieto, por tentar fazer as coisas e não conseguir. Eu, pelo menos uns dois meses para cá, que a gente não bate mais na gestão, você frequenta a Câmara, percebeu aquilo, não subi mais na tribuna para criticar, porque a gente está vendo mais acertos do que erros. E a gente quer contribuir com esses acertos. Com relação ao grupo que a gente deixa, o grupo encabeçado por Ricardo Teobaldo, o meu respeito a ele continua. Você comunicou isso a ele? Comuniquei, né? E qual foi a reação dele, Marcos? Obviamente que eles não concordaram, não gostaram, mas aí é o caminho que tem que tomar é a gente. Deus tomara que a gente tenha tomado o caminho certo. Alguns do grupo estão criticando, achando que tomei o caminho errado. Mas aí vamos trabalhar mais pelas pessoas e aos poucos as pessoas vão entender o que é que eu estava passando, nesse sentido de não conseguir realizar e por que é que eu fiz isso. Para trabalhar mais, fazer as coisas, melhorar a vida das pessoas, das comunidades. E vamos continuar trabalhando. A eles, ao grupo anterior, conto no meu respeito e minha admiração, sobretudo a Ricardo, o maior político que o Limoeiro já teve. Essas obras, essas emendas que ele consegue para o Limoeiro, importantíssimas. A gente agora torce mais do que nunca para que o prefeito consiga destravar, fazer a ponte, fazer os nardesportes, os calçamentos, que as fábricas, se Deus quiser, venham para o Limoeiro. Quer dizer, porque a gente quer que o Limoeiro dê certo. Mesmo sendo a posição, a gente já torcia para que isso acontecesse e agora a gente veste a camisa, de fato, para que tudo dê certo na gestão do prefeito Joãozinho. Aproximadamente sete, oito meses atrás, a gente quase que anunciava essa sua chegada à base do governo e não aconteceu. e as pancadas aconteceram. Qual vai ser o seu discurso agora sobre aquilo tudo? Então, naquele período quase. A gente tem uma relação com o Joãozinho muito antiga. Eu já fui do PSB, eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa, a gente tinha uma amizade pessoal, mas a política nos afastou por um tempo. E nesse período que você citou, quase que a gente vinha para a base, mas aí veio aquele áudio, que ele soltou, agressivo, inclusive, com os vereadores, com os secretários, e naquele momento eu disse, não há como eu ir para um grupo em que o líder desse grupo está agindo dessa forma, está sem controle emocional. E aí, outros projetos foram colocados para a Câmara que a gente não concordou, não concordou, e não concordaria se fosse hoje, mas aí, pouco a pouco, a gente está vendo que as coisas estão começando a caminhar de forma correta. E por isso que a gente tomou essa iniciativa, tomou esse caminho, por ver que ele está acertando mais do que errando. Eu acho que o caminho é esse. Eu perguntei, eu vou perguntar a você também, essa vinda, esse apoio inclui também apoio aos candidatos, a deputada do prefeito Joãozinho, e também apoio ao governador Paulo Câmara? Na verdade, a gente está conversando. Como foi uma coisa muito rápida, e eu fui propostar, inclusive, essa coisa rápida, para não ficar feita na outra vez a expectativa e nada, a gente não conversou ainda sobre isso. Ele, inclusive, solicitou algo com relação ao deputado federal. A gente vem conversando com alguns candidatos aí, mas aí, o que a gente quer, de fato, ao fechar com algum deputado, é o compromisso, de fato, com o limoeiro. Eu tenho muito medo, de levar alguém para a casa das pessoas para pedir voto, e que essa pessoa depois desapareça de limoeiro, e não faça nada pela cidade, como a gente tem visto ao longo desse tempo. E a questão do deputado é uma coisa que a gente vai fechar depois, porque, nesse primeiro momento, foi de fato... Parece que você já tinha um nome indicado para apoiar, né? É, a gente teve uma conversa com um, da região, inclusive, mas estamos vendo tudo. Acho que essa resposta eu deixo para depois, Gonçalves, para a gente não dizer nada precipitado, porque nesse primeiro momento, de fato, como foi uma coisa muito rápida, o acordo foi, de fato, ajudar a Joãozinho e ajudar a limoeira. Nessa terça-feira, pela manhã, tem reunião da CPI e à tarde tem reunião ordinária. Você vai ter um discurso para dar naquele público sobre essa mudança de lado? Vamos sim. De manhã, a reunião da CPI, a terceira, inclusive, os ofícios que enviamos para o Limoprev, para os bancos, para que as respostas, os estratos que cheguem na Câmara hoje, na segunda-feira, para que amanhã a gente consiga começar a fazer análise de números, para encontrar aí o que aconteceu na CPI. E amanhã à tarde, na Câmara, mais uma vez, a gente justifica essa mudança, que pegou, inclusive, alguns vereadores da situação de surpresa. O único ali que sabia do que estava acontecendo era o vereador Robertinho Galvão, eu conversava muito com ele e mostrava essa a minha angústia de não conseguir realizar as coisas, não conseguir fazer as coisas. Ele me entendeu, ele chegou a dizer, converse com os amigos, veja a sua consciência, converse com Deus aí e siga o que é melhor para você. Às vezes a gente percebe que tem resistência num grupo. No seu alguém resistiu a isso? Ou todo mundo aceitou? Com certeza, vários aí que eram no grupo não entenderam. Um grande amigo meu, Radamair Moura, por exemplo, não entendeu esse posicionamento, achou precipitado. Mas aí eu acho que com o passar do tempo, quando a gente conseguiu realizar as coisas, nosso posicionamento vai continuar o mesmo, nosso discurso vai continuar o mesmo. Eu acho que com o passar do tempo as coisas vão melhorando, até essa imagem de modificação que muita gente tinha nossa e imagina que foi por algo negativo essa mudança. Então foi, a gente quer agora trabalhar mais, ter mais condições de trabalho, coisa que a gente não tinha fazendo oposição. Você já viu as redes sociais? Vi. Então, está dividida muita crítica com relação a mim por conta justamente disso, por achar que houve alguma coisa de dinheiro, alguma coisa de corrupção e não houve. Quem me conhece sabe disso. Eu estou, por exemplo, estou lá só na polícia, sou comissário, estou há 18 anos. Digo isso com muito orgulho, já disse o seu programa, nunca levei uma galinha para casa de forma errada, nunca peguei um real de ninguém. Não recrimino quem já fez isso na polícia, mas eu só quero mostrar que idoneidade a gente vem com ela e leva para onde eu for. Então, seja de um lado, seja do outro, a minha postura de forma correta, idônea, séria, ela vai para todo lugar. Por isso, inclusive, essa recepção que a gente tem hoje aqui na prefeitura, muita gente veio, parece a contratação de um jogador de futebol. Foi a apresentação de mais um atleta. É, eu acho que foi um atleta de peso, pelo que a gente está sentindo aí, mas pode ficar tranquilo todo mundo, o servidor efetivo municipal me questionou bastante, eu recebi várias mensagens com pessoas chorando, inclusive, por ajudar a tomar essa posição, mas pode ficar tranquilo que a postura nossa vai ser essa. Graças a Deus que é um ano e quatro meses, mas a gente consegue chamar a atenção da cidade pela forma séria que a gente vem trabalhando e vai continuar trabalhando.